Oi meus amores! Voltei com mais um vídeo e hoje eu vou mostrar pra vocês alguns recebidos que eu acumulei ao longo aí de algumas semanas, tá bom? Então se você gosta desse tipo de vídeo, já clica em gostei e fica aqui pra conferir tudinho. Eu recebi essa caixa aqui e quando eu vi eu fiquei bem curiosa porque eu não tinha a menor noção do que que era. E nessa caixa tinha uma roupa que eu vou mostrar pra vocês agora. Essa roupa que eu recebia de uma empresa que entrou em contato comigo já tem um tempinho, deu até um probleminha no envio, eles tiveram que me enviar novamente, mas graças a Deus chegou. E aí é essa roupa aqui, gente, vocês não tem ideia do que que é isso aqui. É um vestido, um blusão, tipo um vestido com a foto de quem? De quem? De quem? Quem é essa pessoa? Sou eu, gente! Eles fazem, ó, ela tem esse detalhe aqui embaixo, né? Tipo um blusão, mas fica que nem um vestido porque é bem comprido. Eles fazem as roupas personalizadas com a foto que você enviar. Pode ser uma foto sua, pode ser uma foto do seu filho, do seu pai, da sua mãe, ou até mesmo de algum artista que você goste muito. Eu, por exemplo, quero muito uma da Beyoncé, tá bom? Então, pessoal da T-Black, se quiser me enviar uma da Beyoncé, meu amor, vou ficar felicíssima. E aí é assim, ó, como vocês viram aí. Tem essa foto, que é a foto que tá no perfil das minhas redes sociais, que eu amo, que eu tô com essa choker de buzzes, que eu sou apaixonada também. E o fundinho é todo preto. Então eu vou deixar aqui aparecendo o Instagram da T-Black, tá bom? Então vão lá, conheçam a lojinha, tem várias estampas bem legais. E eu recebi essa caixa aqui da Sou Afrontosa. Olha que caixa mais linda, gente, muito fofa. Não dá vontade de jogar fora isso daqui, não. E mais fofa ainda é o que tem dentro, tá? Eles me enviaram uma cartinha, ó, de Afrontosa para a Eva, que eu já li, amei, tá? Obrigada. E, gente, eu fiquei muito apaixonada. Olha isso! É um caderninho, né, que você pode fazer anotações. E aí tem essa menina aqui, super afro, super a minha cara na frente. E aqui atrás tá escrito, eu afronto, eu confronto, eu me encontro. Então, olha que babado, eu super quero colocar num cenário novo que eu já estou preparando para vocês. E aqui dentro vem escrito, esse caderno maravilhindo e afrontoso pertence a uma mulher incrível chamada Eva Lima. Meu Deus, é muito amor, gente. É muito gracinha esse caderno. Não é um caderno, é um bloco, tá vendo? É em branco. Parece um caderno, mas é verdade. É um bloco de anotações e tem esse elásticozinho aqui. Nossa, muito delicado, feito com muito amor e carinho, eu tenho certeza. E aí vem uma versão menor, pra gente levar na bolsa, pra qualquer lugar, que tem essa mulher bem afro aqui. É um desenho de uma mulher bem sorridente, bem afro. E aqui atrás também tá escrito, eu afronto, eu confronto, eu me encontro. Também tem o elásticozinho, só que esse é amarelo. E por dentro a mesma coisa. Tem aquela frase que eu falei pra vocês. E aqui vem o bloquinho todo em branco. Então também vou deixar o Instagram da Soa Frontosa aparecendo aqui, pra vocês irem lá na lojinha e ver, porque tem muitas coisas legais e muito interessantes. E uma coisa muito especial que eu recebi, gente, eu estou planejando um projeto aqui pro canal, que vocês vão saber muito em breve. E eu recebi da minha amiga Esther Nascimento, esse envelope aqui. A Esther é dona da página Desventuras de Uma Cacheada. Vou deixar o Instagram dela aqui, pra vocês irem lá também conhecer o trabalho dela. E vou deixar também o Facebook aqui abaixo, no box de informações, pra vocês conhecerem também a fanpage, porque ela faz umas artes bem legais lá no Facebook dela. Muitas de vocês devem conhecer. E aí agora ela lançou esse livro, aqui tem dois, ó. Ela me enviou dois e eu quero muito presentear vocês com um, tá? Então me contem aqui abaixo se vocês querem. E o livro é As Descobertas de Sara, tá bom? E no livro tem muitas ilustrações interessantes, gente. Eu vou mostrar duas aqui só pra vocês terem uma ideia, porque é legal vocês terem isso mesmo, ler e ver como é bacana o trabalho dela, tá? Eu não li ainda, mas eu vou ler junto com o Nicolas. E me contem aqui abaixo nos comentários se vocês querem uma resenha desse livro, que aí eu venho e faço pra vocês. Uma outra coisa bem legal que eu recebi foi um jogo chamado Fala Aí, ó. Depois eu vou contar melhor sobre ele pra vocês nas minhas redes sociais. Então se você não me segue no Instagram, meu Instagram é arroba baiavanema, então segue lá, porque eu mostro muitas coisas no feed mesmo no Instagram. E algumas coisas eu mostro no story. Principalmente pra quem quer saber sobre o projeto Afina Eva, que é o meu projeto de emagrecimento. Eu vou atualizar vocês aqui no YouTube com mais um vídeo, tá bom? Em breve. Mas sempre eu estou postando no meu story lá o que eu tô comendo, como que eu tô me alimentando, então me segue lá pra saber de tudo, tá bom? E aí o jogo vem nessa caixa aqui, ó. E esse jogo é como se fosse um trava-língua, gente. Ele é recomendado pra maiores de 16 anos, pode ter de 4 a 5 jogadores. E aí você junta a turma na sua casa. Ele vem com umas cartinhas, com umas frases, vem com um afastador pra colocar na boca. E vem com uma ampulhetinha pra contar o tempo. E o jogo se resume basicamente em ter que falar as frases com esse afastador na boca, com o tempo passando na ampulheta, e a outra pessoa ter que adivinhar que frase é aquela. Então é bem legal, mas eu vou explicar melhor como que funciona esse jogo lá nas minhas redes sociais, no Instagram e no Facebook. E eu recebi da Dylos alguns esmaltes, ó, pintões bem invernais. Então assim, a cara do inverno. Eu recebi um corvinho, um vinho bem forte que eu amo. É tipo um vermelho bem escuro. E o nome dele é Sangria. Recebi também um branquinho assim, meio perolado, sabe? O nome dele é Camafel. Ele é cintilante. E recebi também um outro cintilante aqui, metálico, que ele é o Festa à Fantasia. Ele é uma mistura de cores. Parece meio verde. É tipo furtacor, vermelho, rosa. E recebi também esse outro aqui, que é meio rosa e meio laranja. Ele é cremoso. E o nome dele é Rocambole. Recebi essa caixinha super fofa da Quentice Berenice. Eu amo essa marca. Sou apaixonada. Já tinha comprado algumas coisas lá com eles. E aí recebi essa caixinha com dois batons, que eu vou mostrar pra vocês agora. Recebi esse aqui, que é o batom mate veludo Amora Amora. Ele é um vinho, eu acho. Ele é um vinho quase roxinho, bem lindo. Eu não usei ainda. Eu não usei nenhum dos dois, porque eu queria mostrar pra vocês primeiro. E recebi esse outro aqui, que é o batom mate veludo Rosa Flor. Que é como se fosse um lilás ou um escuro. Quase um roxinho também. E recebi também esses quatro lápis aqui, ó. De contorno labial. E eu não tinha lápis de contorno labial, então vou adorar usar. Eu recebi na cor marrones, nudetes, malvetes e roseletes. Tem os nomes assim, bem engraçados. Agora da Vult, eu recebi uma bolsa bem assim, ó. Bem chamativa. Nada discreta. Prateada. Com a Smurfette. Acho que essa é a Smurfette, né gente? Tem tempo que eu não vejo esse desenho. Eu sei que é os Smurfs, né? Até porque tá escrito aqui, tem a bonequinha. E aí veio também esse copinho aqui, que eu super vou usar na minha decoração. E dentro do copinho, veio esse saquinho aqui, bem fofinho, bem gracinha, gente. Eles foram muito caprichosos nesse press kit. Ficou bem legal mesmo. E aí veio esse esmalte aqui azul, que é o cremoso blues. Veio um batom também azul, que é a cor punk blues. Olha, azul metalizado, barbadeira. Tô doida pra usar. E tudo isso eu guardo, gente. Pra poder mostrar aqui pra vocês em primeira mão no vídeo de recebidos. Então eu não usei ainda. E recebi também esse duo de sombra aqui. Que eu não tô conseguindo achar a cor. Mas ele é um duo de sombras azul claro com azul escuro. E, gente, recebi de L'Oreal essas águas aqui, me selar, tá? Eles já tinham nessa versão aqui, original, que é a embalagem de 200ml. E aí eles lançaram uma embalagem mais econômica, né? De 400ml. Sai com o preço mais em conta. E a de 100ml, que é a versão mini, que você pode levar na bolsa. Então, quando eu vi eles lançarem isso aqui, eu fiquei doida pra testar. Então agora eu não tenho só um, eu tenho três. Eu tô muito feliz que eu vou poder testar e contar pra vocês o que eu achei. E agora, por último, eu recebi da Essence de Pose, nessas três caixas, chique a terra, mas olha, metalizadas, prateadas, muito lindas. Na verdade, eu ganhei um determinado valor que eu pude escolher no site. E aí eu escolhi esse pó mineral aqui, 01, translúcido, ó. Ele é bem fininho, gente. Muito fininho mesmo, um pozinho. Ele é um pó translúcido, só que ele é meio amarelinho, ó. Eu acho ele muito bom pra usar aqui abaixo da olheira. Sabe quando a gente quer usar um pozinho amarelo aqui abaixo dos olhos? Então eu acho ele maravilhoso pra isso. E eu pedi ainda duas sombras em pó iluminadoras, que é essa daqui, a neon, que ela tem tipo um efeitozinho furta-cor, que é inclusive a que eu tô usando aqui no cantinho da lágrima. E pedi essa daqui, que é a pérola. Ela, assim, é bem mais branquinha mesmo. Então é isso, meus amores. Esses foram alguns dos recebidos que eu acumulei pra poder mostrar aqui pra vocês, tá? Eu nunca sei se vocês preferem que eu poste logo no Stories ou no Instagram, ou se eu faça um vídeo de recebidos. Então me contem aqui abaixo nos comentários se vocês gostam desse tipo de vídeo, porque pra mim é muito importante esse feedback. Se vocês preferirem que eu poste lá no Instagram mesmo, no Stories, também pode comentar aqui abaixo, tá bom? Eu tô aqui pra ouvir a opinião de vocês. Um beijo enorme pra vocês, meus amores, e até os próximos vídeos. Tchau!